Fala pessoal, sou o Bob Marques, nesse vídeo vou trazer para vocês então a nova atualização do Subway Surfers. A gente foi dessa vez para o México, vou mostrar então aqui um pouquinho do gameplay para vocês e logo mais eu mostro então todos os personagens, todos os boards, todas as roupas e todos os poderes de 2012 até outubro de 2017. Então, bora lá! Dessa vez vem um personagem novo, que foi essa caveirinha aí, ela está super bacana. O pessoal aqui não tinha conseguido comprar o Ex-Ed, parece que ela voltou. O Zumbi Jack, para quem ainda não tem, também vai poder comprar, só que porém com dinheiro real. O meu aqui, ele está com as coisas todas em HD, então ele está com sombra nas moedas, com sombra nos personagens. Eu vou mostrar para vocês a parte do túnel, onde agora está com o efeito dos fogos e vocês também vão ver. Opa! Para a gente não cair. Vocês também vão ver. Olha que da hora aqui esse túnel. Meu, ficou muito a pampa. Está muito da hora essa parte aqui do cenário. O pessoal que não está com a versão em HD, depois explica aí se está vindo com esses detalhes também, né? Com essa renderização bacana aí. Lembrando que estou jogando no S7 Edge, beleza? Olha lá no fundo o céu em formato de caveira, por conta do Halloween. Olha aqui, chegamos. Se liga no fogo, mano. O fogo aqui está da hora demais, olha isso. Eles capricharam pra caramba nessa nova atualização e colocaram bastante coisa nova. O mix das músicas, essa música aqui, o remix dela ficou bem legal. Eu curti pra caramba. Feu três coisas bacanas aí nessa atualização. Mix, personagem e board. Bora lá então ver agora todos os personagens, todos os boards, todas as roupas, todos os poderes de Subway Surfers. A gente conseguiu dessa vez então o Manny, que é esse personagem novo. Olha os detalhes dele, meu. Olha essa blusinha. A blusa dele com os detalhes dos bones atrás, né? Que são os ossos. O bonezinho dele ficou da hora. Esse boot dele também ficou bem legal. A roupa secundária dele também está da hora, dessa de caveira mexicana. Ficou muito louco. Parece aquelas caveiras de tatuagem. E o board dele, pra quem ainda não tinha visto, o board dele é esse casquete. Que ficou também bem legal. Pena que não veio poder pra esse board. O nome do nosso novo personagem é esse Manny. Ele ficou bem legal. Curti pra caramba esse daqui também. Ele ficou muito bem feito, cara. Então bora mostrar agora o restante. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto